Eu fumei um baseado e fiquei na paz gigante, o que vocês querem ver? Sangue! Eu fumei um baseado e fiquei na paz gigante, o que vai escorrer? Sangue! Uu! 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 Cê tá ligado que eu chego improvisando, acho que é a primeira batalha que nós duas tá batalhando Mas mesmo assim não vai ser diferente se não for a primeira, nessa segunda eu tô te matando Feito show, aí, bem feitáveis, o MC, não falar da minha vez, tá ligado, é isso aí Mano, tá debochando, não olha no meu olho, porque você tá ligado, você não aguenta o molho E é isso mesmo aqui na disciplina, tá ligado que cê não tem uma rima Complicado porque cê nem me olha, nem me nota, nem me nota E aí, nota ela, sativa, nota ela, nota ela E aí, nota ela, nota ela, nota ela E aí, dois, um, rima Pode pôr que essa aqui é tal da MC da Quixa, pode pôr que a sua zima é ruim não funcionando nem com micha O bagulho é foda, mano, eu vou falar, te noto que não quero te notar, vai, sai pra lá Aê, zoeira mesmo, a insatisfação, eu sou comprometida, cumprimento com a missão Aê, o bagulho é foda, é só rima ativa, não tô pra farrer, estacionamento na sativa Aê, o bagulho é foda, até cê come a saliva, porque cê perde tempo, mas a indraza é na batida Aê, o beat é bom, mas a levada cê não tem, dessa vez te mostro o memo que eu conto até as do 100 Aê, o agulho é louco, aê, cortou o beat, eu não sei, se corta mesmo, é só pipoco Se corta mesmo aí, eu finalizo pra você, você tem que eu memo mais time chase, só pra cê ver Aê, o bagulho é foda, vai, sai pra você, o bagulho é foda, é só pipoco Aê, o bagulho é foda, é só pipoco, aê, só pipoco Muito barulho pra quem gostou da cima de Quixa Aê, o bagulho é foda, é só pipoco Muito barulho pra quem gostou da cima de Sativa 1 a 0, Quixa família, mas avisa pra ela que tudo que faz Volta! E terminou? Começa! Bota pra fora, ele tá dando tudo de se, ela também, vai também Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral Veja você mesmo, não importa o que vão dizer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que cê faça, sempre vão querer julgar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar DOF! 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 Ó então, me encaixo no beat que agora, mano, me sinto em casa com esse beat sanguinário Dessa vez, eu mato sua cara então vai jorrar, digo tapete olha só que fita, meu mano Enquanto cê encara pode bater dessa vez, você faz chega debochado, não debocha, não canta Antes da vitória, não Rico, eu não sou dentista Que se eu sente, eu arranco agora Aê, o bagulho é foda, meu mano Eu falo pra você encaixar no beat Dessa vez eu tenho raga seca aqui Dessa vez te rasguei no beat Aê, eu falo pra você encaixar, meu mano Dessa vez o caixa é desse meu plano É, isso que você fala Mas eu sabia que aqui se alucina Você quer arrancar o meu dente De você eu não consigo arrancar uma rima Olha, eu tô camisando Tô te encarando Porque só rima boa eu tô mostrando Você tá achando ruim do meu deboche? Pode, pá, você pode achar ruim Só que agora eu vou te mostrar Você falou que tava na sua casa Então agora eu te explico no fim Você tá na sua casa, essa é sua cama E hoje eu vou te botar pra dormir Improvisação, solta um pouquinho Nem precisei de muito Muito barulho pra esse round, família Mais uma edição colando com a gente Gostei da sua cima Mas onde que eu te encontro Que batalha você frequenta? Arroba sativapá, certo? Arroba purplegang, tamanho nativa Seu cria da Batalha da Palavra Batalha do Carrepo, a Matrix É tudo nosso ABC, tá ligado Boa 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 Boa